Flávia aí, ela veio fazer essa palestra aí pra gente, né? Ela é historiadora, pessoal, ela é pesquisadora, ela é doutora e mestre em história, né? Ela é autora do livro Movimento Feminino pela Anistia e ela veio falar um pouquinho pra gente hoje, que é um sábado letivo e a gente tá trabalhando com o tema Mulheres, Espaços e Conquistas, um pouquinho do papel da mulher aí na construção desse movimento, né? Por direitos políticos que mudou aí o rumo da história do nosso país, tá bom? Então, seja bem-vinda, Ana Flávia. Bom, gente, bom dia, né? É um prazer pra mim falar com crianças e adolescentes, né? Eu curto muito essa faixa etária aí, são pessoas super animadas, né? Você vê hoje, sábado, de manhã, com essas carinhas mais lindas do mundo, né? Atentos, né? Prestando atenção, um tema, né? Que é muito importante pra nossa sociedade, né? Qual a contribuição aí da mulher ao longo de nossa história, né? Para melhoria das condições de vida, as condições sociais, as condições políticas na nossa sociedade como um todo. Então, se a gente fosse falar sobre, né? Todas as contribuições da história ao longo, né? Dos séculos referentes à mulher, a gente gastaria um dia inteiro, ou provavelmente até mais, né? E aí, quando eu recebi o convite da professora Valéria e da professora Renata, eu optei por fazer, né? Um recorte temático aí ao período do regime militar brasileiro. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar do regime militar brasileiro, já tiveram aula sobre o regime militar brasileiro, mas, enfim, pra gente esclarecer o que que foi esse período, né? Eu preparei aqui uns slides que vão demonstrar um pouquinho desse período, né? Que vai de 1964 a 1985, tá? Eu vou aqui apresentar pra vocês agora, só um minutinho. Bom, aqui, né? Como eu falei com vocês, eu optei por trabalhar sobre a contribuição, vou colocar assim, o pioneirismo, né? A ajuda, né? Das mulheres no processo de redemocratização política. Poxa, mas aí, você tá falando que é anistia política. Pois é, a redemocratização, ou processo de retorno à democracia, ele começa com a questão do perdão político, né? Você só retorna mesmo, né? A uma democracia, se você tiver o perdão pelos seus atos. No caso aí, como a democracia é um regime político, tipos de atos, os seus atos políticos, né? Pra vocês entenderem, é como fazer as pazes, né? As pessoas que foram punidas politicamente pelo governo, elas só poderiam fazer as pazes com o governo, mediante o perdão desse governo. Ou seja, eu te desculpo, né? Pelas suas infrações, pelos seus delitos políticos. Então, a amnistia política, ela é um perdão político que o governo militar concedeu aos, vamos colocar assim, criminosos políticos, né? Nomeadamente, criminosos políticos, e aí isso permitiu que eles fizessem as pazes com o governo. O que significa fazer as pazes? Sair das punições que eles sofreram. Por exemplo, quem tinha sido afastado do cargo, né? Ele pôde retornar ao seu cargo. Quem tinha sido mandado pra fora do Brasil, ele pôde voltar para o Brasil. E assim por diante. Mas lá na frente, eu vou... Mas o que foi esse regime militar? Quanto tempo que ele durou? Quais foram as suas principais medidas? Aí eu fiz uma linha cronológica aí, né? Então, o período 31, perdão aqui, tem um erro de digitação, do 3, de 1964, a 1985. Durante este período, nós tivemos quatro presidentes militares. No primeiro período, né? O que a gente chama de primeira fase, que o discurso era indefesa. O que a gente tem se desistir contra a ameaça comunista, tá? Nós tivemos o presidente, o general Castelo Branco. Posteriormente, assumiu a presidência da República, o general Costa e Silva, mas ele teve que se afastar por motivos de saúde em 1969. E de 1969 a 1964, quem foi nosso presidente foi o Emílio Garrastazu, Mércio. Em seguida... Perdão. Desculpa, tá, gente? Nasguei aqui. Em seguida, a gente vai ter o general Geisel. E ele vai governar até 1979. De 1979 a 1985, nós tivemos como presidente o general Figueiredo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses períodos aí. Essa primeira fase, conhecida como fase da defesa da democracia, ela tinha esse discurso aí, porque naquela época, em 1964, havia uma suposta ameaça, ameaça de comunismo, ou instalação de um comunismo no Brasil, tá? E aí, naquela época, nós vivíamos o que a gente chama, a gente chama, né? De Guerra Fria. O que seria a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um contexto em que a gente teve o mundo aí, dividido em, vamos colocar assim, dois lados. Um lado capitalista e um lado comunista. O lado, ele era encabeçado pelos Estados Unidos, né? Ele era liberado pelos Estados Unidos. E a União Soviética, extinta a União Soviética, porque não existe mais a União Soviética, né? Vários dos seus países, eles conseguiram a sua independência da Rússia, e aí, eles foram, a União Soviética liderava o lado chamado de socialista. Bom. Pessoal, eu só queria dizer uma coisa, que nós não vamos interromper a palestra não, gente, o combinado foi esse. É porque, como a gente não tem pessoas, ninguém mais consegue sair. Exatamente, foi isso mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, nesse primeiro período, né, do regime militar, e aí está em toda uma discussão, né, da Revolução de 64, ou outros denominam golpe, né? E aí, eu gosto de chamar, né, eu prefiro chamar de movimento de 64. Bom, por quê? Porque houve uma destituição do governo eleito democraticamente, que era o governo João Goulart, da presidência da república. Ele foi afastado do cargo da presidência da república. Daí o nome golpe, tá? Bom, por que Revolução? Revolução era o nome que os militares deram àquele processo, né, de retirada de um comunista, entre aspas, que o Django não era comunista, e da ameaça comunista ao poder, tá? E a garantia da continuidade da democracia, tá? Bom, por que que eu gosto de chamar de movimento? Porque essa ditadura, ela não foi uma ditadura ou um regime unicamente militar. Ela contou com o apoio de várias, vários estratos sociais, né, entre eles, né, os empresários, classe média, né, inclusive mulheres que foram às ruas defender a família, defender a igreja, né, defender a propriedade. Então, você tinha o retorno dos grandes, ou vamos colocar assim o retorno, não, o apoio dos grandes empresários. Então, foi um movimento civil-militar, tá? Durante esse primeiro momento, né, do Castelo Branco, nós tivemos aí a criação do que a gente chama Serviço Nacional de Informação. O que é Serviço Nacional de Informação? É tipo, vou colocar assim, uma CIA norte-americana, né, Então, é uma agência preparada, né, para trocar informações, para poder divulgar informações de suspeitos, de subversivos, de terrorismo. Neste período também, a gente teve o fim, a extinção dos 13 partidos políticos existentes e a criação de dois únicos partidos. Um partido conhecido como Arena, que seria o partido que defenderia o governo militar, da situação, e um partido de oposição, que era o movimento democrático brasileiro. Tá? Esse foi também criado pelo governo militar. Neste período, foram instituídas as eleições indiretas para governadores, né, e também a gente teve a intervenção das forças de segurança nos sindicatos, nas unidades estudantis, foram proibidas as greves, os meios de comunicação, eles foram censurados e houve censurados, ou seja, eles eram extremamente vigilados e tudo que eles iriam transmitir, primeiro, havia um controle dessa informação e aquilo que não seria apropriado de ser transmitido, na, vou colocar assim, na, na, no ponto de vista do governo, isso daí seria cortado, não seria divulgado, tá? E a gente também teve a suspensão de, por 10 anos, de muitos direitos políticos de diversos parlamentares que eram da oposição. O período de 1964 a 1969, ele é conhecido como um período que a gente vai ter um crescimento muito grande dos movimentos de oposição, mas, pelo outro lado, também, né, aquela lei, da famosa lei da física, né, da ação e reação, quanto mais força você bate, mais vai doer a sua mão, você tem uma reação a esse movimento de oposição, e a gente vê também a intensificação, o recrudescimento da repressão. Tanto é que, neste período, também surgem os chamados grupos paramilitares, né, que eram militares que agiam na clandestinidade, né, para semear, para espalhar o caos. Foi neste período, também, do governo Costa e Silva, em que foi instituído o ato institucional número 5, tá? Em seguida, a gente vai ter governo Médici, onde vai ter uma, a gente vai vivenciar uma intensa, né, ação da luta armada, que seria a luta armada. A luta armada foi a oposição se armando, literalmente, pegando em armas, né, para lutar contra esse regime, ditatorial e esse regime militar. É neste período, também, né, que a gente vai ter o chamado milagre econômico, que foi o milagre econômico. Foi um período de grande crescimento econômico do país. Para vocês terem uma ideia, o PIB aumentou muito, que é o produto interno bruto, tá? Houve geração, de empregos, houve também muitas construções de obras públicas, tá? Vou citar algumas, a indústria, a usina, perdão, de Itaipu, é uma delas, a ponte Rio de Terói, quer ver uma outra também? As usinas, né, de Andras do Reito, de Andras do Reito, foi tudo neste período, tá? Mas também é conhecido, como eu falei com vocês, como o ano de chumbo. Foi período que mais, assim, tem registro de morte e desaparecimento de cidadãos brasileiros em função dos seus crimes políticos, tá? Ou em função das suas ações políticas, ok? Por que que eu coloquei aí, segunda fase, ordem e progresso, né? Então, justamente o lema da nossa bandeira, pra eu conseguir o progresso, pra eu conseguir a evolução do país, eu preciso ter o quê? Ordem. Então, aquela famosa frase, olha, não discute, só obedece, tá? Você vai se dar bem. Então, mais ou menos por aí. Na terceira fase, a gente vai ter aí uma proposta de retornar à democracia. Por quê? Porque o segundo período, a segunda fase, ela foi tão intensa em termos, né? De democracia, de repressão, e por outro lado, a gente vai ter aí o fim do milagre econômico, a nível internacional, a gente vai ter um contexto de redemocratização no mundo inteiro, né? De apoio ao retorno das democracias, que isso, inevitavelmente, vai refletir no governo militar, tá? E aí, no governo médio, a gente vai ter o que a gente chama de distensão. Como você distende? Estou distendendo o elástico, estou esticando. Então, nós vamos esticar ao máximo esse retorno à democracia, tá? Por isso, eu vou alimentar o regime, nós não vamos continuar com esse regime fechado, autoritário, eu vou liberar um pouco, mas é uma liberação controlada, né? Então, nós não temos o caos aí. E aí, eu citei três medidas políticas que foram otorgadas, né? Pelo governo, aliás, ou perdão, que foi o pacote de abril, a lei Falcão e a salvaguarda dos institucionais, tá? E, por fim, o governo João Batista Figueiredo, que finalizou esse processo de abertura lenta, gradual e segura. Foi no governo dele, 28 de agosto de 1979, que a gente vai ter a lei da amnistia, né? A gente vai acabar com o sistema aí do bipartidarismo, nós vamos ter toda uma reforma partidária, vão ser criados novos partidos e a gente vai ter a reorganização da União Nacional dos Estudantes, tá? Bom, como eu falei com vocês, quem eram essas pessoas que apoiavam o golpe, né? Ou, se vocês quiserem, a revolução, ou ainda o movimento, né? Então, a gente tem os militares, os grandes latifundiários, aquelas pessoas, né, que têm grandes propriedades agrárias, né? setores da classe média, né? E a gente tem aí porque esses setores, eles estavam muito preocupados, né, com a ameaça comunista, e aspas, e essa ameaça, ela nunca foi uma ameaça de fato, né? Ela não tinha força social, força política, para ela se tornar efetiva, tá? A grande burguesia nacional e internacional, e, é claro, o apoio do governo, que eu falei com vocês, norte-americano, que era quem liderava o bloco capitalista, tá? Bom, aí a gente já falou do governo Geisel, né? Eu falei com vocês aí da defesa da ordem contra a ameaça comunista, né? Mas aí eu queria ressaltar essa parte aqui, contradição do discurso com a prática, né? Busca de segurança interna pela eliminação do inimigo escravo. Bom, por que que eu quero ressaltar isso? Eu queria abrir uma brechinha aí, por quê? Porque a gente vai ver, já que a gente está falando das mulheres, né? A gente vai ver que ao longo desse período militar, e aí eu escolhi esse período justamente por isso, a gente vê uma mudança na maneira de pensar, não só da classe média, mas principalmente das mulheres, tá? A gente pode pensar aí que no decorrer de 21 anos, o posicionamento de várias mulheres da classe média, ele se alterou de apoio ao movimento de 64 à oposição ao movimento de 64. Eu saí de um processo, né? De pensamento, de construção de pensamento, que eu apoiava um regime para deixar de apoiar. como assim as mulheres apoiaram o regime? quando foi dado o que a gente chama aí, muitas pessoas chamam, né? De golpe, ou seja, quando o jogo foi destruído, antes dessa destituição do jogo lá, o que aconteceu? As mulheres lideraram uma marcha pela família, né? Pela propriedade, pela igreja, apoiando o golpe, tá? Ou apoiando a revolução. No caso aí, elas estavam apoiando a revolução contra a ameaça, isso não é como pensar dela, contra a ameaça comunista. Por quê? Porque naquela época havia uma propaganda muito intensa contra o comunismo, né? Do lado do capitalista. Então, o comunismo era aquelas pessoas que comiam, criancinhas, né? Que iam pegar e destituir você da sua casa e ali ia trazer um monte de gente pra dentro dessa casa pra morar junto, pra dividir. Então, aquilo era um verdadeiro pânico. Sem falar que o comunismo, ele remetia muito à ideia de ateísmo, né? Comunista não acredita nisso. Então, as mulheres saíram em defesa, né? Do comunismo, ó, perdão, da revolução contra o comunismo, tá? Bom, o que que eu falei aí que havia uma contradição? No mesmo período, né, que você vai ter um movimento que vai tentar resguardar a democracia com um apoio de certa parte, de grande parte, até eu coloco, da sociedade civil, esse movimento militar, ele vai se fechando. Ao fechar, ao se tornar cada vez mais autoritário, ele começa a prender, a desaparecer, a eliminar a oposição. Mas quem era essa oposição? A oposição eram os ditos terroristas ou subversivos políticos, que eram contrários à instalação daquele movimento militar. O que que eles eram contrários? Eu falei com vocês lá, eles eram contra a liberdade de expressão, eles eram contra o pronunciamento livre político. Eles começaram a instituir uma série de atos que você tinha que votar em determinados partidos, porque esse partido deixou de existir. Então, uma série de eliminação de direitos democráticos foram sustentos com a instalação desse regime. naquela época, como hoje, haja visto aí, o convite da professora Renata para vocês participarem da palestra de hoje, qual era o principal foco de disseminação das ideias, do pensamento crítico? As escolas, e, sobretudo, as universidades. Poxa, quem estava nas universidades naquela época? Quem podia pagar uma universidade, ou pagar um preparatório, um cursinho preparatório para poder entrar em uma universidade federal? Somente a classe média está acima. Pobre não conseguia entrar na universidade, era muito caro. Bom, e aí, quem era essas pessoas que estavam estudando na faculdade? os filhos daquelas mulheres que foram lá defender o regime militar brasileiro. E aí, o que aconteceu? As mães, claro, gente, mãe é mãe, né? Você já viu como mãe defende vocês? Poxa, pegaram meu filho, sumiram com meu filho. E aí, quem que pegou? E aí, elas iam atrás, elas foram vivendo. Poxa, foi o governo, então, vamos lá, vamos pegar, vamos lá, na delegacia, eu não consegui informar sobre ele. E a pessoa desaparecia. Então, aquele discurso antes, amorável ao movimento, ele começou a se posicionar até em defesa da própria família contrário ao movimento. Bom, aí, eu só trouxe uns gráficos para vocês, não, porque eu acho assim, contra fatos não há argumentos. Para mostrar para vocês como que houve um fechamento do regime político ao longo dos anos. Lembra que eu falei com vocês que são várias garantias políticas? Diversos políticos aí. Então, olha só, a gente vai ter no Congresso Nacional 76 congressistas que foram cassados nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, nos governadores e nas perfeituras. Tá bom? Bom, o que a gente vai ver? Para a gente construir uma base, para o governo construir uma base de leis de intimidade, ou seja, de aceitação do seu governo, ele começou a executar um monte de políticas. Por exemplo, ele tentou centralizar todo o poder nas mãos dele, ele governava através do que a gente chama assim atos institucionais, atos complementares, decretos, leis, né? Por outro lado, também, ele estabeleceu uma série de medidas, né? De caráter recessivo aí, que liberava a entrada de capitais, de dinheiro estrangeiro, tá? Por outro lado, também, quem investia aqui no Brasil, tinha uma maior remessa de lucros também, tá? Retorno desse investimento. houve uma política muito forte, né? De controle salarial, então, tudo isso, inevitavelmente, né? Atraiu o capital externo para poder investir no Brasil, tá? Por outro lado, né? Lembra que eu falei com vocês, houve um ganho econômico da classe média, né? Por quê? eles começaram a investir no que a gente chama, eles quem, né? O governo começou a investir em política de incentivar a indústria de bens duráveis, o que seria isso? Eletro doméstico, carros, né? Inevitavelmente, quem comprava isso? Hoje é fácil, né? Ter um microondas, ter uma geladeira, naquela época muito difícil, né? Naquela época, ter uma televisão era raridade, né? Hoje é mais fácil, mas aquilo era um produto de luxo, né? Então, tinha novamente essa condição, a classe média, tá? Então, alterou o padrão de consumo dela, né? Houve um grande crescimento dessas indústrias de bens de consumo duráveis, mas, por outro lado, o salário, só baixou, tá bom? Olha lá, gente, parecia que o salário estava grande, mas, na verdade, cada vez ele comprava menos, olha só, está lá em cima, nós estou ganhando muito, ganhando um milhão, na época, na verdade, só um exemplo, tá, gente? É, na verdade, eu nunca consigo comprar nem uma cesta básica, tá bom? Só fazendo assim, uma analogia. Bom, o que aconteceu? Começaram a surgir as resistências. O principal foco de resistência foi o Partido Comunista Brasileiro, tá? É, e aí, gente, olha lá, a quantidade de movimentos de esquerda que surgiram em 1964 a 1979. Vários, olha só, se a gente observar, a maioria deles aqui são ramificações do Partido Comunista Brasileiro, tá bom? O que significa isso? Que eu vou ter uma resistência predominantemente jovem, a grande maioria homem, lembrando que a sociedade era muito machista naquela época, tá? Muito mais do que hoje. a origem dessa resistência, a maioria morava em centros urbanos e a classe social, classe média, tá? E aqui, nós vamos trabalhar com intransigências, ou seja, mais um errinho de geração aí, né? O que vai dar essa mistura toda? Uma diversidade de pensamento, em vez de levar a união acabar com o regime, acabava o quê? A separação e o enraquecimento da esquerda, tá? Então, como eu falei com vocês, o governo, ele passou a governar em cima de atos institucionais, nós vamos ter aí o ato institucional número 5, o número 1, tá? Que é como eu falei com vocês, né? Passam a determinar eleições indiretas, aquilo que eu falei com vocês lá no primeiro slide, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando essa, essa, esses slides aí pra Renata, que ela tá passando pra vocês. Mas a gente vai ter um ato, vocês veem como que eu citei lá, ato institucional número 5, até amarelinho, em 1968, por exemplo. Esse daí, pra muitos historiadores, eles falam, ah, foi o golpe dentro do golpe. Por quê? Porque ele aumentou o autoritário mesmo significativamente. Ele fechou ainda mais o regime, tá? Pra vocês terem uma ideia, né, foi com ato institucional, ou foi a parte do ato institucional, e, por exemplo, um estudante lá da classe média era preso, o que que acontecia? Ele ficava 10 dias incomunicáveis, sem poder nem chamar o advogado, não podia chamar ninguém, tá? Aí você fala, ah, mas ele foi preso porque ele era um subversivo, porque ele era um terrorista, mas ele tinha mãe, ele tinha filho, e ele tinha direito a comunicar a sua prisão, mas ele não podia, né? Por quê? Porque foi retirado o direito do habeas corpus. O que é o habeas corpus? É o direito de ir e ir, é a liberdade de locomoção. As pessoas não podiam mais fazer isso. Não foi permitido mais aglomerações, aglomerou, as pessoas eram presas, tá? Aí você vai me perguntar, poxa, Ana, mas por que que houve esse ato institucional? Por que resolveram fechar, né, o regime ainda mais aumentar o autoritarismo? Lembra da lei da física? Ação e reação? Pois é. Quanto mais tinha oposição, mais você tinha a reação a essa oposição, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos ter muito, muitos movimentos de oposição crescendo e querendo o retorno da democracia, tanto nas ruas, como nas representações políticas dentro do partido do NMDB, tá? E lembra da oposição armada? a oposição passa a pegar em armas, para enfrentar com armas, né, o próprio regime. Mas teve um motivo que foi o estupim, que gerou a necessidade de fechar ainda mais. É o que eu coloquei aí, o discurso do deputado do NMDB, Márcio Moreira Alves. O que que ele fez? Tem um momento que existe até hoje no Congresso, tá? que a gente chama de pinga-fogo. Que é o momento em que os deputados, eles vão lá no plenário e eles manifestam a sua opinião sobre determinada situação. O que que o Márcio Moreira Alves fez? Foi lá no plenário, fez um discurso denunciando as torturas, que até então se negava a existência de tortura no Brasil. pedindo o fim do regime e proclamando as mulheres, esposas de militares a boicotarem os mesmos, né? Enquanto durassem aquele estado de autoritarismo e de tortura. Sabe quando ele fez isso? Às vésperas da comemoração do 7 de setembro. Nossa! Vocês imaginam o que que foi isso na época. A reação foi imediata. Vamos processar o Márcio Moreira Alves. O problema é se eu processo Márcio Moreira Alves e aí pediu-se o processo, né? A cassação do mandato do Márcio Moreira Alves. O que que vai acontecer com os outros parlamentares? Eles vão perder também, vai abrir uma brecha para que eles percam a imunidade deles também. E aí o que aconteceu? No dia 12 de dezembro houve a votação aí, né? Processa ou não processa o Márcio Moreira Alves? Lá na Câmara, né? Os deputados. E aí por 216 a 141 os deputados votaram para que ele não fosse, decidiram que ele não seria processado. resultado dia 13 de dezembro instituição do ato institucional números tá? Quem que votou esse AIC? Foram 23 conselheiros sendo 22 a favor esses 22 a favor foram militares e um contra que era o Pedro Aleixo tá? Que era o vice do Costa e Silva ele era o único civil, tá? Dez oficiais generais três oficiais de reserva e dez civil tá bom? Bom é as punições que isso levaram, né? Vamos pôr assim no aspecto mais imediato nós tivemos em torno de 321 cassações foram suspentos os direitos políticos de 100 deputados, né? houve afastamento de três ministros e várias obras livros e publicações foram censuradas e expurgadas tá? O congresso foi fechado imediatamente tá? Como eu falei com vocês foram suspensas as garantias do ir e vir do habeas corpus né? E a longo prazo instituiu-se a pena de morte do Brasil a prisão perpétua e o banimento político o que é o banimento político? A pessoa sai numa documentação tá? Ela é banida ela não pode ok? As principais lideranças sindicais foram cassadas houve uma intensa lembra lá dos estudantes da classe média foram intensamente reprimidos a censura ganhou caráter permanente a prisão foi eliminada no Brasil Como assim? Olha aqui gente lembra que eu falei que vocês que as pessoas eram presas e não podiam estar em contato pedindo um advogado né? Ou falar com familiar então olha só 85% das prisões efetuadas neste período depois do AI-5 não tinha qualquer comunicação isso dos registros da gente comunicações feitas dentro do prazo de ajuda só 4 e 11% as comunicações fora do prazo o que que é isso? Ah já passou o prazo agora não tem como fazer nada o que que significa isso? se eu somar 11 com 85 96% não podia fazer mais nada depois de preço então imagina a situação do ponto de vista de processos expedidos olha só lembra a primeira fase que eu falei com vocês que ela foi a instalação né? do regime um pouco né? defesa da democracia então ela tinha um aspecto mais brando então a primeira fase eu tive 2.127 processos expedidos olha a segunda fase mais do dobro tá? bom lembra aquele grupo parlamentar que eu falei? nossa não vou falar isso mais na frente pois é eram militares né? que faziam ações pra poder gerar o caos o terror na sociedade e aí explodia bomba em jornais ocupavam universidades teve o comando de caça aos comunistas que atacavam teatros livrarias que eram focos de oposição ao regime tá? mas teve um famoso caso depois vocês olham lá pra mim tá? Parazar o que que é isso daí? o caso Parazar ele foi como eu diria um plano elaborado pelo general perdão pelo brigadinho que era o seguinte ele pretendia o brigadeiro né? o Jean a uma hidrelétrica né? essa hidrelétrica também abastecia a cidade do Rio de Janeiro né? Bom era previsto um total de 100 mil mortos tá? mas por que que o Bonnier ia fazer isso? por que que o brigadeiro ia fazer isso? pra gerar a culpa na esquerda pra gerar o caos pra gerar o terror né? e aí na hora que ele foi passar a ordem né? para o capitão Sérgio né? o que que aconteceu? o capitão Sérgio Miranda de Carvalho falou eu não vou fazer isso eu não vou ser conivente com a morte de 100 mil pessoas e ele não só não fez como também divulgou esse plano do brigadeiro resultado ele foi muito punido tá? ele foi preso tá? e ficou preso né? até a lei da amnistia ele se recusou a pedir o retorno dos seus direitos políticos porque se ele é é pedisse né? o perdão político era o mesmo que confessar um crime que ele não cometeu tá? no final ele acabou morrendo de câncer tá? bom então vamos lá o milagre né? o que que seria esse milagre? eu já até expliquei para vocês né? mas por que que houve o seu fim? né? então o milagre econômico foi um momento de grande boom de grande crescimento econômico baseado sobretudo né? no apoio dado às indústrias de bens duráveis no investimento do capital estrangeiro né? bom resultado é os empréstimos internacionais e que aconteceu em 1973 que a gente vai ter a crise desse milagre tinha uma guerra né? dos países árabes contra Israel os Estados Unidos é historicamente né? apoiador de Israel e ele apoiava Israel nessa guerra bom como aliado dos Estados Unidos por associação o Brasil também apoiou Israel tá? em retaliação os países produtores de petróleo que os países árabes cortaram o fornecimento de petróleo para os países em desenvolvimento entre eles o Brasil reflexo para os Estados Unidos Estados Unidos então subiu os juros das dívidas externas o Brasil começou até uma dívida exorbitante tá? e outra coisa eles passaram a não mais é emprestar tanto dinheiro então aquele crescimento econômico baseado em empréstimos estrangeiros tá? ele perdeu a sua base de sustentação resultado a gente vai ter a sua a crise dessa desse desenvolvimento com a crise desse desenvolvimento econômico acaba também a base de lembra de legitimidade do governo ordem e progresso crescimento mais e desenvolvimento mas baseado no que? na ordem o que significa isso? o Estado que antes intervia diretamente na economia ele passa a não mais ter esse apoio de intervenção o resultado direto é que nas eleições para Senado Federal adivinha quem ganha as eleições? o partido da oposição tá? então aí o partido da NDB né? que era o partido da oposição vencem as eleições em 1974 e aí começam o que? a política de distensão democrática do governo Geisel tá? e aí ele promete diminuir a intervenção ele promete melhorar a situação né? econômica e aí o que acontece? essa promessa de melhoria da situação econômica ela entra em conflito com a linha dura né? do regime militar a gente às vezes vê determinadas instituições por exemplo o exército a marinha a aeronáutica né? as forças armadas ou mesmo a igreja como instituições monolíticas como instituições que defendem um único ponto de vista não é bem assim dentro dessas instituições a gente tem pessoas que pensam de uma forma e pessoas que pensam de outra forma assim era nas forças armadas então você tinha aquelas pessoas aqueles militares que defendiam o retorno da democracia você tinha aqueles que queriam que como se diz fechasse mais aumentasse o autoritarismo então é isso daí que a gente está chamando aqui de pressão da alinhadura nós não vamos abrir não nós vamos fechar mais acontece esse internacional que eu falei com vocês todo um contexto internacional favorável a reabertura política e aí com esse contexto internacional com o crescimento da oposição no Brasil com a perda da legitimidade política e do apoio dos grandes empresários que passaram a perder capital com a crise do milagre e da classe média que passou a deixar de apoiar o regime porque seus filhos também estavam sendo presos torturados o que que a gente tem? O período de extensão democrática mas em função da alinhadura mesmo neste período porque que eu estou citando porque é aqui que vai surgir o movimento feminino para a amnistia mesmo neste período a gente tem uma repressão intensa e aí eu peguei como exemplo o assassinato do jornalista Vladimir Exog e do operário Manuel Fiel Filho que olha pasmem lembra a censura da informação e eles foram amplamente divulgados Vladimir Exog ficou com suicídio mas ele foi suicidado e o Manuel Fiel Filho também foi morto durante o processo de interrogatório lembra daquelas leis que eu falei do período do gás que era uma proposta de liberar de retorno à democracia mas de uma forma controlada o que que aconteceu nas últimas eleições para o senador o MDB ganhou oposição ganhou nas próximas as eleições municipais nós vamos mudar isso como? não vai ter debate político tá? a campanha vai ser restrita apresentação de foto currículo dos candidatos né? bom com isso quem sabe né? o MDB perde só que eles ganharam os parlamentares do MDB ganharam as eleições e aí o que que houve? fecha o congresso de novo pacote de abril quando se reabriu o congresso veio com essa proposta aí o pacote de abril o que que seria? olha uma maneira da gente garantir que a arena partido do governo ganhe qual que que eu poderia fazer? eu vou criar o chamado senador biônico ou seja um terço do nosso representantes eles não vão existir né? eles vão ser criados né? de forma fictícia de forma é vamos colocar biônica né? como se fosse uma máquina né? pra aumentar o nível de representatividade da arena e é era quem ganhava as principais eleições no norte e no nordeste tá? e aí muitos crimes que eram né? realizados pelo aparato repressivo eles antes né? poderiam ser julgados pela justiça comum então agora não proibiu o serviço tá? adiou a eleição né? para governadores para mil novecentos e oitenta dois e o mandato presidencial que hoje são quatro anos passou a ser seis anos naquela época tá? e por fim em 1978 a gente vai ter o retorno aí né? de vários direitos democráticos primeiro o AI-5 ele é revogado então ele deixa de ter valor a pena de morte ela deixa de existir a prisão perpétuo banimento político também a censura prévia aos meios de comunicação também deixa de existir entre aspas tá? são as ações de mandatos elas são suspensas tá? o direito de a dez corpos ele é restabelecido e aquelas garantias né? de vitaliciedade inabilidade e estabilidade né? voltam a ser garantidas ao Ministério Público o que é isso pessoal? vitaliciedade ou seja após dois anos de ocupação de um cargo né? desde que ele magistrado né? assuma aquele cargo né? vai ser garantido a ele a sua permanência no cargo né? e ele só pode ser afastado né? mediante um julgamento justo ele tenha ampla defesa né? e aí sejam avaliados os seus as suas as suas as razões desse afastamento né? então ele não pode ser removido né? da sua na inamovibilidade ele não pode ser removido daquela sede onde ele ocupou o cargo tá? e por fim né? a questão da estabilidade ele não pode ser demitido ok? então se a gente tem o retorno destes direitos por outro lado também a gente tem foi mantido a lei de segurança nacional a lei contra a greve o serviço nacional de formação o aparelho repressivo e a legislação sindical ao mesmo tempo há uma rearticulação da sociedade civil que começa a se manifestar cada vez mais nas ruas né? por conta destes direitos que foram sendo conquistados pela sociedade civil né? e aí é a sociedade ganha apoio inclusive de líderes militantes católicos né? trabalhadores né? e eles começam uma série de ações de retorno à democracia entre elas abaixo assinado passear os bloqueios e tudo mais então vamos rápido que eu vou chegar agora no movimento tá? bom é finalmente o último governo né? que a gente vai ter o projeto de anistia política que é o governo de Figueiredo tá? então professora você pode voltar Figueiredo a gente tem duas propostas de política uma que era do governo que eles queriam uma anistia política restrita tá? parcial então não é não seriam todos os punidos de crimes políticos que seriam beneficiados e eles é anistiavam os torturadores como assim não são todos os presos políticos que seriam torturados ou os criminosos políticos eles não admitiam que aqueles nem da luta armada pois é aqueles opositores aquela militância aqueles subversivos políticos aqueles terroristas que pegaram em armas contra o governo eles não seriam anistiados tá? por quê? porque eles pegaram em armas eles sequestraram eles mataram mas os torturadores ou seja aqueles agentes da segurança que realizaram interrogatórios para conseguir informações dos supostos terroristas né e nesses interrogatórios fizeram uso demasiado de tortura a ponto de matar essas pessoas esses sim teriam anistiados tá? bom então aí a gente vai ver a participação das mulheres principalmente das mulheres do movimento feminino pela anistia na vanguarda desse processo de redemocratização como assim? elas criaram um movimento esse movimento ele foi um movimento legal tá? reconhecido em cartório que promoveu uma campanha nacional pela anistia ampla geral e restrita ou seja eu não quero seleção de ninguém todo mundo vai ser anistiado tá? resultado olha lá os movimentos de anistia na rua toda eles ganharam grande adesão popular tá? olha lá aqui anistia político Fernando Gabeira chegando né? protesto das mulheres para defender os desaparecidos políticos olha que diferença de proposta anistia ampla geral restrita e anistia com a exclusão dos terroristas a gente pegar a arena aqui ó anistia ampla geral e restrita a arena não queria de jeito nenhum tá? o MDB queria lembrando o MDB era oposição mas o congresso tá ganhando lembra um texto dos senadores biônicos que eram eleitos indiretamente por isso que tava ganhando tá? anistia com exclusão dos terroristas e aí a arena queria o que? que não excluísse os terroristas esses tem que pagar tá? oposição queria que excluísse também os terroristas olha só gente e aí o congresso ganhou tá? aqui a promulgação da lei essa foto é da promulgação da lei de anistia né? ao votar a lei de anistia teve ampla participação da sociedade civil tá vendo dos estudantes né? satisfeito né? isso lá no congresso tá? festejando a aprovação da lei da anistia tá? então no governo Figueiredo só pra vocês situarem hoje um pouco a questão partidária né? houve o retorno aí do pluripartidarismo né? então o PMDB ele passou a ser representado pelo Ulisses Guimarães que é o famoso senhor constituinte que foi aquele parlamentar né? aquele político responsável né? pela nossa constituição atual o PDS que era o antigo Arena foi representado pelo José Sarney que foi quem assumiu a presidência né? ele foi o vice do Tancredo o PT né? foi representado pelo Partido Popular tá? pelo Tancredo Neves e o Magalhães Pinto Partido Trabalhista Brasileiro pela Ivete Vargas que era neta do Getúlio Vargas o PDT Partido Democrático Trabalhista pelo Leonel Brizola e o PT Partido Trabalhista pelo Lula tá bom? e a partir daí gente o processo para redemocratização não tinha mais como retornar tá? então começou uma intensa não tinha mais como voltar atrás né? então houve uma intensa intensa movimento da sociedade civil né? solicitando a eleição a eleições diretas para presidente daí a campanha diretas já mas durante a votação né? dessas medidas elas elas não conseguiram apoio do congresso e as eleições foram indiretas e o Tancredo Neves ganhou tá? dando fim ao regime militar brasileiro em 1986 bom por que que eu quis falar do movimento feminino para amnistia lembra que eu falei com vocês das mulheres que elas mudaram o seu posicionamento eu queria dizer quando eu comecei a falar com vocês eu vi um monte de carinha jovem aí tá? o jovem historicamente dizem que os jovens estão sempre em processo de transformação eu gosto de falar que jovem é um termo assim subjetivo né? não necessariamente juventude tem a ver com idade a juventude tem a ver com espírito ou seja todos nós estamos em transformação independente da nossa idade tá? independente do nosso sexo basta a gente estar disposto a aprender tá? disposto a escutar tá? a ouvir o que o outro tem a me dizer que a gente tem uma grande possibilidade de aprendizado o posicionamento intolerante inevitavelmente ou seja aquele que não quer ouvir o outro que acha que está sempre certo tá? inevitavelmente ele vai levar a ignorância ok? então aí a minha ideia trazer pra vocês como você estava falando do movimento feminino tá? é contar um pouco a história desse movimento pra vocês tá? e ver como que eles ajudaram no processo né? de redemocratização brasileira tá? o movimento feminino pela amnistia ele atuou diretamente no processo de amnistia política do Brasil e inevitavelmente isso desencadeou um processo de redemocratização tá? aqui eu trouxe pra vocês né? o símbolo do movimento feminino pela amnistia tá? quando esse movimento foi criado tá? aqui gente é o seguinte pra gente fazer uma pesquisa quando a professora fala faz uma pesquisa aí sobre a ditadura militar num dos meios que vocês podem pesquisar assistindo palestra lendo a respeito pegando depoimentos de mulheres que participaram né? do regime militar ou pegando depoimentos de pais que viveram naquela época né? pegando a que a gente chama de fontes primárias uma fotografia uma gravação tá? então isso daqui foi minha base de pesquisa ok? quem que eu entrevistei? todas essas mulheres aqui e um homem uai professora o movimento é feminino por que que o senhor não tá aí? porque esse cara aqui o Betinho Duarte ele foi o presidente do comitê brasileiro pela amnistia ele deu continuidade ao trabalho de todas essas mulheres olha da presidente Helena Greco da tesoureira da Maria Zélia da vice-presidente Ângela Perzuti da Magda né? que era a conselheira então todas essas mulheres aqui elas deram um tapé inicial na luta pela conquista da amnistia da amnistia e o Betinho Duarte deu continuidade a essa luta com a criação do comitê brasileiro pela amnistia tá? então o comitê o movimento feminino pela amnistia ele foi criado por uma advogada que teve o marido cassado em 1975 na cidade de São Paulo por quê? bom ela nesse ano ela participou de seminário tá? na cidade do México que estava comemorando né? conquistas femininas e lá se falava muito né? de direitos políticos de direitos das mulheres o que que ela fez? ela voltou do México com essa ideia eu vou criar um movimento pela amnistia e ela começou ela começou como? gente manualmente naquela época era carta não era e-mail tá? ela começou a mandar carta para as conhecidas ela começou juntar pessoas que apoiavam aquela ideia dela e aí começaram a dar apoio inclusive psicológico social mas também financeiro né? para a instalação desse movimento e esse movimento cresceu de São Paulo foi do Rio para Minas Gerais e aí a sede de reunião do Rio de Belo Horizonte eu sei se vocês conhecem o bairro Carlos Pratos mas tem uma igreja lá que é São Francisco de Chagas foi justamente essa igreja era onde as mulheres se reuniam lembra que eu falei que o movimento teve apoio das de pessoas da igreja católica pois é o padre lá da igreja São Francisco de Chagas aqui do bairro Carlos Pratos apoiou esse movimento tá? e esse movimento ele cresceu tanto que ele foi um dos mais atuantes politicamente no cenário nacional tá? ele quem foi escolhida para ser a presidente do movimento foi a dona Helena Greco tá? mãe da Heloísa Greco que também participou ativamente do movimento aqui a Terezinha Zerbini e isso daqui é o que? é o jornal do movimento ok? que eles reproduziam para divulgar as ideias do movimento feminino pela amnistia professora o que que eles escolheram a dona Helena Greco uma senhora na época né? mais idosa exatamente por isso sabe o que aconteceu? durante o movimento né? dos estudantes na escola de medicina na época em 1977 a polícia entrou reprimindo o movimento batendo em todo mundo e eles saíram correndo sabe quem que estava lá no meio? a filha da dona Helena Greco a dona Helena Greco naquela época né? todo dia a filha dela chegando tarde né? polícia prendendo sumindo com as pessoas ela foi atrás dela preocupada poxa o que aconteceu com a minha filha né? até agora não voltou e ela viu aquele cerco policial ela ficou apavorada aí saiu todo mundo correndo na escola de medicina né? e foram se reunir em outro lugar a dona Helena Greco fez um discurso super apaixonado em defesa né? desses jovens em defesa dessa liberdade de expressão e contra o autoritarismo tá? o resultado disso é que eles viram eles quem? elas as mulheres estavam já tinham conversado com a Terezinha Zerbini queriam criar um núcleo aqui em Minas Gerais viram na figura da dona Helena a pessoa para dar legitimidade aceitação legal ao movimento tá? o resultado disso eles conseguiram fundar o movimento criar o movimento que fosse que não tivesse uma identificação subversiva e aí que fosse legal por quê? para evitar que as suas militantes fossem presas e torturadas tanto é que se a gente olhar aqui o registro a certidão de registro do movimento olha aqui defender e dar apoio solidariedade a todos aqueles que foram atingidos nos seus direitos de homem e de cidadania assegurados pela declaração universal dos direitos humanos subscrita pelo nosso país e lutar pela amnistia ampla e geral lembra não restritem que aqueles queriam o quê? legalidade visando a participação da família brasileira poxa com esse discurso aqui como é que você barra o movimento e impede que ele se legalize não tinha como tá aqui o discurso da dona Helena Greco né então olha só sempre tive interesse na luta pelos direitos humanos e havia preocupação com um grande número de mulheres que como eu estavam dispostas e aptos para fazerem um trabalho construtivo nesse sentido mas nunca a participação e a se representasse é grande a responsabilidade da mulher justa ou injustamente cabe a ela a educação primeira das crianças quer como mãe quer como professoras primárias é necessário portanto que ela esteja consciente dessas responsabilidades e preparada para enfrentá-las a partir da luta contra discriminação e arbitrariedades existentes e que precisam ser combatidas especialmente se tratando da mulher trabalhadoras nós devemos ir além reivindicar e dar a mulher condições de lutar ombro a ombro com seu companheiro na forma de um Brasil melhor de uma sociedade mais justa então aqui ela se alia aos homens e é criado o comitê brasileiro pela amnistia tá então as propostas do movimento no primeiro momento era promover a amnistia política no segundo momento a redemocratização e também tinha questão também de lutar contra a discriminação da mulher aqui os membros do movimento feminino pela amnistia como ele se organizava então você tinha uma assembleia que se reunia com frequência você tinha os membros da diretoria e você tinha um conselho geral que eles debatiam as ideias as formas de ação ok é ela obviamente tinham tinham deveres né tinha que participar ativamente do movimento né contribuir para esse feminino para esse movimento e trabalhar assinuamente né na ampliação desse movimento poxa professora o que que levou várias mulheres a entrarem para o movimento eu classifico quatro motivos muitos o primeiro motivo um né muitas mulheres tinham parentes amigos presos exilados e queriam o perdão político deles outras mulheres viram no movimento feminino pela amnistia uma brecha né um canal de participação política que seria possível né outras achavam que a mulher tinha que participar como a dona Helena Greg falou ativamente do lado do seu companheiro né do processo de redemocratização política e outras viam no movimento um espaço né para defesa para ampliar a luta feminista aí tá as reuniões dos movimentos né algumas fotos bom professora Ana você falou aí dos apoios mas o movimento ele não teve dificuldade não sim né então por que que ele acabou teve né gente a gente tinha as dificuldades internas que era grande divergência social cultural existente entre as militantes do movimento daquelas pessoas que participavam e eram membros do movimento então daí a grande diversidade social cultural ideológica então não havia uma unanimidade com relação a proposição né de formas de ação de formas de luta né e dificultou a organização do movimento nós estamos acabando tá gente externa esse movimento apesar de ser um movimento legal ele sofreu ameaças teve explosões de bombas né na sua sede as participantes do movimento elas recebiam telefonemas obscenos né independente da hora do dia eram perseguidas nas ruas né houve um cerco policial também todas as vezes que elas iam se manifestar né politicamente havia isso né várias empresas se recusavam a dar emprego as participantes do movimento feminino pela anistia e lembra que eu falei com vocês a questão da intolerância tinha muito preconceito da sociedade civil com relação a participação política das mulheres o que que é isso lugar de mulher é na cozinha não é fazendo política lugar de mulher é educando o filho não é falando de anistia política bom como é que elas se lidavam com isso elas faziam o seguinte peraí eu tô aqui pedindo anistia política porque eu tô justamente fazendo o meu papel defendendo a minha família poxa eu quero no natal passar com toda minha família reunida inclusive com meu filho que tá preso né eu quero que meu marido retorne ao cargo dele tão como que uma sociedade desmonta o discurso dele não tinha e aí elas conseguiram o que a brecha necessária pra crescer tá como eu falei com vocês os comitês brasileiros pela anistia foram os primeiros a abraçar essa bandeira da anistia houve toda uma campanha internacionalmente em prol da anistia política tá elas fizeram campanha né divulgando as suas ações a nível internacional a comunidade acadêmica a gente falei com vocês que é o né o foco ideológico meu apoio total apoio todo metodista católica parlamentares do mdb tá e aí uma reunião já do comitê brasileiro pra anistia então olha gente eu saí do comitê e já fui do comitê olha como é que cresceu olha a quantidade de gente tá como que essas mulheres agiam né então elas divulgavam nacionalmente internacionalmente as condições carcerárias divulgavam listas de torturas né davam assistência visitavam as prisões tá davam apoio a greves de fome feitas pelos presos né enviavam cartas de denúncia da tortura né a instituição da anistia internacional tá confeccionavam como eu mostrei pra vocês jornais né boletins de protestos e tudo mais aqui gente eu quis trazer essas fotos uma outra forma que eles faziam né que elas faziam também de divulgar em que elas agiam em prol da ampliação né dos seus ideais das suas ideias é fazer uma feira de artesanato com produtos que eram produzidos pelos presos políticos e muitas vezes nesse produto por exemplo num quadro que eles pintaram atrás atrás do quadro tinha aí uma por exemplo uma carta relatando as condições dos cárceres ali das prisões tá então aí vocês vão perguntar poxa professora como é que eles sabiam dessas condições através desses artesanatos feitos pelos presos políticos que eram vendidos em feiras tinham dinheiro assim também para a campanha elas conseguiam dinheiro para a campanha elas também conseguiam informações daquilo que acontecia dentro das prisões tá bom professora Ana por que que o movimento acabou lembra que eu falei com vocês que tinha uma grande diversidade social cultural ideológica entre as militantes as participantes do movimento pois é à medida que teve a lei da anistia ela beneficiou várias pessoas houve o que vários integrantes do movimento feminino pela anistia passaram a aderir às novas lutas com novos objetivos tá e as diversas mulheres elas se aprofundadas tá isso daí gerou a desagregação do movimento que ocorreu em 1980 tá finalizando poxa professora qual o papel dessa da mulher e por que que foi importante primeiro a gente tem que lembrar que o movimento feminino para anistia nasceu num contexto de ditadura militar lembra lá da morte do Vladimir Exog e do Manuel Filho então não era um período que não tinha morte antirrepressão outra quem liderou a campanha quem deu o primeiro passo as mulheres foram elas para que para anistia política naquela época por seu movimento legal ela era ele era praticamente o único espaço legal da única brecha de participação política das mulheres no processo de redemocratização então muitas vezes homens ajudavam as mulheres mas não não falavam não deixavam transparecer seus nomes porque senão iam perder aquele aspecto do feminino da mulher cuidando da família e aí eles ajudavam a financiar esse movimento tá outra coisa também né esse movimento inevitavelmente ele contribuiu para a ampliação dos direitos humanos para a redemocratização política para o retorno dos exilados tá e inclusive para uma ampliação tá da participação da mulher na sociedade tá agora a gente não pode esquecer nunca né que ninguém age sozinho né ninguém age isolado numa ida então eu gosto de falar o seguinte por que que o regime caiu foi só por causa das mulheres não foi um movimento coordenado tá então o regime militar ele se desmoronou quando a sociedade civil eu coloco mulheres e homens encontrou condições de se manifestar né por que que eu tô falando isso gente não eu vou acabar desconsiderando vários cidadãos que tentaram romper com autoritarismo morreram né por que que essas mulheres foram vitoriosas na sua luta porque havia todo um contexto de apoio internacional né cultural nacional então nacional internacionalmente sobretudo cultural tá de redemocratização de liberalização que permitiu que ela se manifestasse tá então e será que isso seria possível num contexto de AI-5 provavelmente não tá lá no Costa e Silva provavelmente não ok outra coisa esse movimento ele permitiu um avanço na emancipação política e sexual da mulher tá os movimentos sociais né a partir do regime militar enfrentando né com armas ou através de medidas políticas né aquela repressão eles desenvolveram eles criaram várias formas de expressão social tá houve com o regime militar brasileiro uma grande desconfiança da sociedade civil as instituições públicas tipo ai eu não confio em político ok outra coisa houve uma grande valorização da autonomia dos movimentos sociais o que que é movimentos sociais aquele movimento do meu bairro é um movimento social tá movimento do curso contra o curso de vida tá muito alto né não sei se vocês lembram das fiscais do Sarney né então as pessoas mulheres de novo vão lá fiscalizar os preços ok e uma grande ampliação da noção de política né a política ela vai muito além de só ir lá votar tá bom eu tô querendo dizer com isso que as mulheres mostraram acima de tudo que uma pequena brecha elas conseguiram um grande espaço social por quê porque elas tiveram habilidade política habilidade ideológica tá para ouvir pesquisar e armar uma estratégia que permitisse não só a criação de movimento em prol da amnistia política mas que desse movimento ele desencadeasse um processo de redemocratização social e ele não poderia em nenhum momento ter acusado de subversivo bom eu finalizei minha fala agradeço a oportunidade e estou agora disponível para as dúvidas professora obrigada pela aula de nada gabriel foi um prazer boa agora ô Ana Flávia tudo bem obrigada né gente foi uma uma aula uma aula de história eu tinha aberto mas aí começaram as brincadeiras eu fechei então tem gente com a mão levantada e também tem as perguntas para colocar no chão então nós vamos começar essa organização aqui o professor Túlio ele gostaria ele está com a mão levantada primeiro ele gostaria de fazer uma pergunta pode fazer Túlio ok bom dia novamente primeiro parabéns pela palestra achei o tema bastante oportuno pelo cenário atual do país eu tenho uma pergunta aqui que é seguinte recentemente tivemos uma mulher presidente do Brasil Dilma Rousseff de Belo Horizonte que sofreu um golpe em 2016 foi retirada da presidência naquela época ela sofreu algumas acusações de luta armada dentre outras coisas no período da ditadura que a senhora fizesse um breve recorte da participação da ex-presidente Dilma ou do seu grupo que esclarecesse um pouco a resistência no contexto da época Ô Túlio pergunta feliz por coincidência eu fui convidada para escrever sobre o movimento que ela participou o movimento armado que foi o Colina tanto o Colina como o Corrente como que foi a participação dela eu acho interessante eu acho que aí vocês podem ter notado que eu estou evitando o termo golpe né por conta até para evitar mais intolerâncias né ou uma resistência das pessoas de pensar que que é não houve golpe né que que isso daí não é bem assim bom é com relação a atuação da presidente Dilma Rousseff né a presidente Dilma Rousseff ela participou de um movimento armado que era denominado Colina tá e ela atuava é vou colocar assim ativamente tá é na promoção de atos que procuraram é restabelecer os direitos dos presos políticos tá que estavam é ou né detidos ou daqueles né que estavam desaparecidos e a gente não sabia ao certo né o que que aconteceu aí vocês podem até perguntar poxa mas restabeleço o direito de um desaparecido né se provavelmente ele tá morto mas mesmo uma pessoa morta ela tem direito né por exemplo ela tem direito seus familiares o que a gente chama de agresgata ou seja a pessoa desde o que detida ela tem o direito de tomar conhecimento daquele registro dela do que aconteceu com ela tá enquanto momento enquanto no período que da série detida e a Dilma Lucef muita gente acusa né Tully e a ideia assim do golpe é muito feliz eu não tô querendo me posicionar ideologicamente mas eu vou colocar se conceituar tá eu considero o golpe quando quando você destitui no poder um presidente eleito democraticamente tá o termo golpe pra 1964 ele é muito feliz tá porque a instalação do regime militar brasileiro ela ela não ela não contou com uma decisão no congresso tá e aí 1964 é inegavelmente as pessoas colocam esse período né como um golpe em 1900 em 2016 perdão esse termo golpe ele é questionado não porque não houve uma destituição de uma presidente eleita no poder democraticamente mas essa destituição ela passou nós não podemos esquecer isso nunca pelo apoio do congresso nacional tá o que significa que os nossos representantes populares apoiaram a destituição do poder da nossa presidente Dilma Rousseff tá na época várias pessoas fizeram várias campanhas contra o presidente e a principal delas era a acusação de corrupção bom é e aí eu vou falar uma coisa que muitos podem não gostar independente ou não né das pessoas pensam contra ela não foi provado não existe nenhuma prova que ela tenha participado em alguma corrupção tá isso não 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 teve nenhuma prova de julgamento um julgamento que a destituir do poder que ela estava relacionada com a corrupção resultado disso ela não foi destituída do poder por corrupção vamos colocar assim não por isso né houve assim uma similação corrupção PT com ela mas ela foi destituída do poder porque ela não tinha propriedade ela não estava apta a governar esse país né então houve esse julgamento aí que ela usou indevidamente dos recursos e que isso promoveu uma grande crise econômica bom e uma outra coisa que aí vai entrar na sua pergunta muita gente associava e ainda associa hoje tá a ideia do PT com comunismo tá e aí a ideia do PT com comunismo né essa intolerância com comunismo ela cresceu muito nos últimos anos eu concordo com você tá e o resultado disso é que ela ao participar da luta armada né e criar uma das criadoras né do movimento armado colina e promover uma série de ações né inclusive sequestro de autoridades políticas né pra poder fazer o que troca de prisioneiros ela sequestrou gente ela matou pois é mas na verdade ela sequestrou né autoridades políticas pra trocar com presos políticos né e foram trocados tudo bem que eles foram barulhos lá pra Argélia né mas foi graças essa ação armada dela que levou vamos colocar assim a uma situação dela né e dos seus vamos colocar assim companheiros que salvou a vida de milhares perdão milhares não dezenas de presos políticos que poderiam não estar mais aqui pra contar a história né então o que muita gente acusa de terrorista é porque ela pegou em armas pegou né porque naquela época como eu falei com vocês será que as mulheres conseguiriam criar um movimento feminino pra amnistia na época que a Dilma criou o Colina poxa naquela época a ação armada era a única possível porque não tinha abertura pra isso era um fechamento político muito grande então ela respondeu com as mesmas armas havia uma guerra civil né um estado contra uma vamos colocar um setor da sociedade eu não vou colocar toda a população brasileira mas um setor da sociedade que estava sendo esmagado que estava sendo desaparecido que estava sendo torturado e impedido de se manifestar então a única forma dela enfrentar era pegando em armas como a própria força armada ela participou e ela foi tudo julgada por isso ela é terrorista né ela ela pegou em arma ela sequestrou né mas ela também foi brutalmente torturada tá aquele discurso que ela fez sobre tortura não é mentira ela foi brutalmente torturada aquele sorriso dela que os dentes horrorosos frutos de tortura né essa parte dela toda foi quebrada igual a ela nós temos outras pessoas que também foram torturadas brutalmente mas que não sobreviveram as torturas tem um filme que eu recomendo muito vocês assistirem que é Zuzu Angel relata a história do seu filho Stuart Angel tanto ele como Sônia Angel que era sua esposa foram mortos sob tortura aquilo que está no no filme brasileiro tá não é mentira tá nós temos dados que comprovam isso é as pessoas realmente eram vigiadas eles podem achar essa documentação no arquivo do DOPS você julgar no arquivo do DOPS do arquivo público negro isso está divulgado não é mentira eu não estou inventando são fatos tá as pessoas elas eram sistematicamente vigiada se você julgar lá no arquivo do DOPS no arquivo do DOPS joga lá você vai ver que ela foi presa né é claro que não se trabalha em nenhum momento com o termo tortura porque a tortura era ilegal mas ela respondeu interrogatório e ela foi sistematicamente investigada isso está lá na ok então é isso respondi e tudo obrigado bem esclarecedor parabéns novamente obrigada bom agora quem quer fazer a professora Valéria vou falar Valéria na verdade eu queria agradecer a aula de história que eu nunca tinha tido antes Ana Flávia pela primeira vez eu tive uma aula assim né um resumão né desse período e que na época que a gente que eu vive nós vivemos né Ana Flávia nós passamos por isso então só pra constar o que ela falou tudo isso a nossa história da época que a gente aprendeu não chega nem aos pés da aula de hoje porque tudo que ela falou hoje tudo que foi esclarecedor era proibido era a censura que ela citou que era né entre aspas liberada né que não tinha censura mas tinha a gente era proibido em sala de aula de ouvir né punhões né Ana Flávia não tinha nada disso a gente era investigado e ela falou e agora a gente era sistematicamente investigado era dentro de sala de aula né professor era tudo vetado não sei se você se recorda mas só pra vocês terem um exemplo né de como que era essa investigação e como que a gente era sistematicamente vigiado havia uma vigilância direcionada pra população carente isso isso dentro do ônibus a gente pegava aqueles ônibus lotados né e vinha pinturado assim era muito comum ele ser parado parava e revistava a gente você lembra revistava a gente revistava nossas mochilas nós não podíamos ter caderno com capa vermelha exato então assim se a gente tivesse uma tesoura né na Flávia qualquer coisa de escola se você tivesse uma tesoura nossa mãe passou por isso uma vez né ela estava com uma tesoura na bolsa passou mó aperto porque ela estava indo pra escola se você tivesse ajudado o trabalho da escola se você tivesse com uma tesoura na mão você era incrível nós passamos por isso a gente foi vítima de muita coisa dessa época né então é só pra constar Ana Flávia a honra que né de ter recebido você e o orgulho que eu tenho né de tê-la como irmã e agradecer porque a aula de história hoje foi uma aula de história que eu nunca tive na minha vida e vocês alunos foram privilegiados com essa aula tá certo muito obrigada viu Ana Flávia mesma eu que agradeço a oportunidade também gostaria de agradecer por fazer a nossa manhã mais produtiva e também por deixar que a gente beba dessa fonte né de conhecimento foi uma aula de história espetacular espero que seja obrigada surgem novas oportunidades né Renata com novos temas Ana Flávia eu quero agradecer também muito obrigado pela participação né a nossa escola essa palestra maravilhosa aí pra todos esse conhecimento rico ali pra todos espero encontrar mais algumas vezes durante esse ano ainda muito obrigada eu que agradeço ok então obrigada gente bom dia bom dia a todos só um minutinho eu quero só agradecer que a Valéria né a sua irmã na Flávia por ter nos apresentado e nos presenteado com seu conhecimento né que ela ela nos conduziu até você e você se disponibilizou a nos oferecer esse momento fantástico realmente de conhecimento de interação de uma realidade aí né de uma história que foi resgatada através da sua pesquisa da sua busca e que direciona muito cada um de nós aqui professores né alunos pais mães que estejam ouvindo a conhecer a história como ela realmente é né sem um pré-julgamento você tratou da história recente do país e que me preocupa muito nosso país hoje é um país que está muito dividido né entre direita e esquerda isso não pode existir né nós temos que ser um país comido você mostrou aí a força da mulher e a mulher é isso ela é muito forte ela é muito sensata e a questão emocional da mulher né que é muito latente ela nos possibilita conduzir né eu acho que a nossa família a geração aí isso falando para as alunas falando para as mães para as professoras sem excluir os homens os pais mas eu acho que essa essa esse emocional nossa que é diferente não adianta que é né mas eu acho que ela nos possibilita isso gente conduzir né um país e nos chama para esse protagonismo nesse momento conduzir essa geração atual para se unificar para ser uma só e não essa divisão essa divisão que não nos enriquece pelo contrário nos encobrece e nos leva a um retrocesso então que a partir desse conhecimento a gente avance sabe a gente se una em prol de um único objetivo né que é buscar melhoras que é buscar avanço tá e quer buscar né uma história nova para o Brasil é de forma positiva sabe e pautada na realidade na história real e não no que um e o outro fala né muito obrigada Ana Flávia sinceramente Mônica espero que a gente consiga fazer mais encontros né a gente pode né trabalhar com temas novos com outros tipos de temas eu acho isso muito legal porque bombou viu Ana Flávia não tínhamos mais lugares na reunião né a próxima vou até você te ensinar a fazer uma live para poder suportar a quantidade de entradas né vamos fazer uma live e aí a gente vai fazer um negócio muito legal eu gostei muito eu gostei muito o conhecimento é isso o conhecimento é fantástico né gente olha aí que delícia encontrar uma pessoa como a Ana Flávia para deixar tudo isso que ela deixou para a gente mas é um exemplo para os nossos alunos obrigada Mônica de família é com certeza mesmo um grande beijo Ana Flávia meus parabéns Mônica não não mas o importante é que você estava aqui conosco que você participou desse momento de conhecimento gigantesco obrigado a todos um ótimo final de semana bom até a segunda tchau 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 tchau